Salve rapaziada, beleza? Bom, vamos fazer um tutorialzinho aqui do EZ rapidão Essas são as runas do EZ, beleza? Que eu tô usando A maioria tá usando esse Presença de Espírito E eu prefiro usar o Triunfo, porque a gente faz Muramana Vou fazer um tutorial rápido pra vocês E a gente vai pro... Pra as gameplays e pra um joguinho pra vocês, né? Entenderam o campeão? Bem simplesinho Acho que todo mundo já conhece, beleza? Então, vamos pro choque Salve rapaziada, suave Bom, o EZ é o seguinte A passiva do EZ, mano Consiste a cada skill que você acerta A cada skill que você acerta Você ganha 10% de velocidade de ataque por 6 segundos Que acumula até 5 vezes Então, se você ficar spamando aqui Ele vai ganhar velocidade de ataque durante 6 segundos Beleza? Bem simples, né? O que? É um skill shot, beleza? Então, ó Errei Acertei E aqui vai, tá ligado? Simples O W Ele é uma... Ele deixa uma marquinha Se você der um ataque básico Você dá mais dano Beleza? Se você marcar e tirar no... E você der como skill Você dá mais dano E você recupera ainda Quer ver, ó? Então, por exemplo Se você fez aqui, ó Você não perde mana Sua perca de mana é muito curta Beleza? Você recupera sua mana Muito simples E o seu dano é muito alto Beleza? O E é pra você se reportar Caso você esteja fora de posição Dá um E pra trás Pro lado Beleza? Você só se reposiciona E dá um ataquezinho A P A ult Ela passa em área Tipo a ult da Ashe Só que ela pega em área E vai passando E vai embora Tipo a ult da Jeans, por exemplo Beleza? A diferença é que ela não bate e explode Ela vai passando por cima de todo mundo E vai dando dano Tranquilo? Fora isso, o campeão é muito básico Geralmente, você vai aqui Ataque básico W, Q, ataque básico É meio que um combo do EZ Conforme você vai fechando o item Seu dano vai sendo muito forte Beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho um arsenal pronto Eu não faço mais trindade pra ele Eu faço Ruptor Divino Tá certo? Muramana é essencial pro EZ Tá? É... Sobre a runa que eu coloquei no começo Muita gente usa A primeira parte da direita ali Que é pra você ter geração de mana Na minha opinião Não faz tanta diferença Porque você vai começar de gota E você vai provavelmente destacar o Muramana Né? O Manamune e o Muramana Então, tipo, não vai ter muito Muito problema Beleza? Rancor de Serilda eu acho essencial Então, acho que, tipo A corda EZ Na minha opinião seria Ruptor Muramana E... Rancor de Serilda Será como é que pronuncia Mas é isso E aí você pode fazer um rei Pra cortar a cura de alguém Né? O Ruptor tá aqui, ó Então... E aí você vai vendo a build Tipo, né? Situacional de cada jogo Mas eu acho que pelo menos O Ruptor O Ruptor e o Ruptor e o Ruptor e o Muramana São certeza que você tem que ter Nos jogos Beleza? O... A Trindade Muita gente que faz a Trindade Tá substituindo por Muramana Vale a pena vocês darem uma checada Caso vocês não tenham visto ainda Beleza? Então... O Izeu basicamente Esse é um campeão super super simples O W dele pega em torre também Né? E ele só funciona em monstros épicos Né? No caso o dragão Ele não pega o Noronguejo Então o dragão E... O Baron Ou o Arauto Tranquilo? Então rapaziada Vamos pra gameplay aí Qualquer dúvida Deixem nos comentários Ou entram na live E comentem Beleza? Então vamos lá É nóis Então mano Tchau 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 Tchau